Música 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 E aí Hoje eu já tenho a raro de pessoas, eu não posso olhar o tempo... Eu não posso olhar aqui. Mas a gente vai olhar o tempo já 신�ou. Então você vai olhar isso e ver se nós achando que vamos... Então ele vai trabalhar o melhor para healing. Eu acho que eu não olho lá no Brasil. Eu falo que ele não soube agora. Eu não só falo. Eu falo que ele está nos próprios palos. Boa sorte. Mas o homem pode ganhar dinheiro, não pode ganhar dinheiro Não pode ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro Então, as pessoas já não querem ganhar dinheiro Você tem que ganhar dinheiro de dinheiro Eu não sei o que é isso. Não, 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 não.